Eita, glória a Deus! O microfone está arrumado aqui direitinho? Tá bom aí? Dá pra me ouvir? Que Deus abençoe sua vida. Você está na Palavra Revelada. Sou a pastora Priscila Cavalcante. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui você tem recebido palavra constantemente. Treinamento também pra você que está pregando, iniciando a palavra. Enfim, nosso canal é uma benção, tá? E hoje eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Antes disso, dá bastante like, porque isso aí ajuda no nosso crescimento, no nosso canal. Ative também o sininho e não deixe de se inscrever pra você não perder nenhuma pregação, nenhuma oração, nenhum vídeo de testemunho e experiência espiritual. Eu quero que vocês coloquem aí no comentário dizendo, Eu vou gerar um milagre. Oh glórias, quantos aqui querem gerar um milagre da parte do Senhor? Calma que eu não estou falando somente só de filho. Mas se você também quer receber um milagre, uma criança aí dentro, em nome de Jesus você vai receber. Em 1 Samuel, Em 1 Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Aqui, no capítulo 1, fala sobre Alcana e suas mulheres. Ana, o seu nome no termo hebraico significa graça de Deus. Ana está passando pelo momento muito difícil, que é o momento de derrota que ela está vivendo, aparentemente para ela. Ana, porque Penina afrontava. Ana tinha um problema, Ana não poderia gerar filhos, porém Penina gerava. E o que eu acho mais interessante é que Ana, é que Ana, ela não poderia gerar porque o Senhor tinha cerrado o madre dela. Ana estava parada pelo tempo do Senhor. Ana estava estacionada por causa do tempo, porque Deus iria colocar uma promessa na vida de Ana, que não era uma vida qualquer. Tem muita gente que diz assim, porque parece que as coisas não acontecem na minha vida, porque parece que nada anda na minha vida. É porque tudo tem um tempo, querida. É que tudo tem um tempo. A Bíblia diz que agora a sua competidora zombava porque Ana não tinha filhos. Porque naquela época, quanto mais filhos uma mulher tinha, mais era sinal que a graça de Deus era manifestada na vida daquela mulher. Agora imagine-se comigo, uma mulher triste, uma mulher abatida, uma mulher que diz, o Senhor se esqueceu de mim. Uma mulher que até mesmo não comia, não bebia, pálida, porque ela queria o milagre, queria gerar o milagre. Só que para gerar o milagre, requer um tempo. Coloque nos comentários, para gerar o milagre, requer um tempo. Existe um processo que você tem que passar. Não é de qualquer forma que você vai gerar o milagre. A Bíblia diz que agora Ana está paralisada por causa do tempo de Deus. Eucana amava muito. Prova disso porque ela dava uma parte excelente de sacrifício pela vida da Ana. Só que Ana estava triste. Ana estava dizendo, eu preciso viver este milagre. Às vezes você está do outro lado dizendo, o meu sonho é gerar. O meu sonho é ser frutífero na obra. O meu sonho é fazer alguma coisa. E parece que não acontece. Deus está usando a minha boca para te dizer, espera. Porque quando o seu milagre chegar, não vai ter morte, não vai ter inferno. Que impeça de eu agir na tua vida. Quando o Eucana olha para Ana e diz, Ana, por que você está triste? Por que você não come? Porventura, eu não sou melhor do que filhos para você. Só que Ana ainda queria gerar milagre. Que eu acho interessante que quando Ana ouve aquela palavra, Ana não fica estacionada. Ana não fica culpando a Deus. Ana se levanta e vai até o templo para adorar. E ali ela decide fazer algo que mudou a rotatória do seu caminho. Que é de clamar a Deus. De entregar a sua vida no altar. E pedir, Senhor, por favor, faça o meu milagre. O Senhor vai permitir que muitas coisas acontecem na tua vida, querida e querido. Para que você possa voltar para o altar. Para que você possa voltar a buscar a presença. Para que você possa voltar aos pés do Senhor no altar. Ana não foi falar mal de ninguém. Ana foi para o altar. Existem muitas pessoas que querem viver milagre do Senhor. E vai para as redes sociais desabafar. Ao invés de dobrar os seus joelhos. E falar, Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. O Eli, sacerdote, estava de trás de uma coluna de um templo. E ele começa a observar. Porque tem gente que só vai para observar. Ao invés de orar. Começa a dizer, mulher, para com a tua embriaguez. Só que Ana, porque Ana só movia os lábios. Aquela mulher diz, meu Senhor. A tua ceva não está embriagada. Embriagada. Nessa hora do dia. Mas sim o meu espírito. Está com muita tribulação. Porque eu tenho pedido um pedido para o Senhor. Mesmo ele estando errado naquele tempo. Por ocultar sobre a vida dos seus filhos. Ele diz. Uma palavra que foi. Divisou de água na vida dela. Dizendo, vai em paz. O Deus de Israel te conceda. A tua petição que lhe pedisse. E disse ela. Ache a tua ceva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi. Seu caminho comeu. E o sebrante já não era o mesmo. Era diferente. Por isso que Deus está dizendo. Continue me buscando. Continue intercedendo. Porque você vai gerar um milagre. Porque quando Ana vai entregar o menino. Ela diz. Olha aqui. Você lembra quando eu estava orando? Por este menino eu orava. Pela minha promessa eu buscava. Deus está dizendo para você que está me ouvindo neste momento. Não para de orar. Não para de clamar. A qualquer minuto. O teu milagre vai acontecer. E eu vou fazer coisas extraordinárias acontecer. Coloque nos comentários dizendo. Deus está me preservando. Para eu gerar um milagre. Que Deus abençoe a sua vida meus queridos. Compartilhe muito este vídeo. Manda esta palavra de fé. Para alguém que precisa ouvir. A voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. E que Deus possa te dar uma noite abençoada. Cheia da presença do Espírito Santo.